Olha, a Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei que reduz o ICMS para o leite e também a farinha de trigo. A expectativa é que com menos imposto, os produtos também custem menos. A partir de agora, a alíquota do ICMS nos produtos como leite longa-vida e trigo foi reduzida de 17% para 7%. Esses produtos voltam a ser incluídos na cesta básica. Já a farinha terá crédito presumido em que há uma dispensa de pagamento dos impostos até dezembro de 2023 aos estabelecimentos fabricantes no Estado. O leite, que era 17, vai voltar para a cesta básica com imposto de 7%? É claro que o leite não vai baixar nos próximos meses, deputado Ivan Nath, porque nós temos a alimentação do gado que encarece agora no inverno. Mas não é por causa do imposto aqui em Santa Catarina. Nós teremos o menor imposto do Brasil do leite. Pode ter outro Estado que tenha igual, não menos do que nós. Os alimentos vendidos em restaurantes e bares tiveram redução de 7% para 13,2%. Já as chamadas bebidas quentes, vinho, champanhe, vodka e whisky ficaram de fora do projeto aprovado. Associações ligadas a estes setores buscaram a redução até o último momento. Hoje, aqui em Santa Catarina, nós pagamos 7% nos alimentos e 25% nessas bebidas, enquanto no Paraná é apenas 3,2%. Essa equiparação vai trazer maior competitividade para o setor, vai atrair novos investimentos, vai estimular as empresas a crescerem, mas, sobretudo, vai fazer com que os catarinenses, que hoje é o brasileiro que paga mais alta carga tributária nesses itens, vai pagar a mesma carga dos demais brasileiros, da média nacional. É uma questão de equiparação e justiça tributária. Se cancelar esses aumentos feitos pelo governo Moisés, em meio à pandemia, em setores que geram muitos empregos, nós poderemos retomar o setor de bares, restaurantes e eventos. E é como se essas pessoas não consumissem os demais produtos. Elas consomem. Se elas estão empregadas, elas têm possibilidade de girar e gerar mais economia para todo o nosso Estado. Olha, alta nos preços de praticamente todos os produtos, consequentemente, no custo de vida, fez com que muitas famílias catarinenses começassem a buscar mais do que nunca por descontos. E justamente para conquistar esses clientes, tem empresário que já saiu correndo na frente. Está difícil ir ao supermercado e comprar tudo o que precisa e pagar um preço justo, né? Aí, quando você vê preços assim, dá vontade de comprar mesmo. Essa padaria fica no centro da capital e oferece produtos que estão com prazo de validade perto de vencer, por valor e super em conta. Alguns chegam a custar 70% a menos do que nos supermercados. Claro, são aqueles alimentos para consumo imediato. Já leva para o trabalho, por exemplo, e o pessoal ali já acabou consumindo em um, dois dias. Então, questão de validade já não é um problema, pelo menos para o nosso dia a dia, né? Eu acho que do pessoal em si também que vem aqui consumir, também é essa mesma pegada, por assim dizer. Mas o importante é o valor, né? Tem muita diferença. É. Se for botar na ponta do lápis, a gente acaba gastando praticamente 50% do que a gente ia gastar em outros locais. Olha esse queijo. Aqui, três unidades custam 15 reais, enquanto o preço em outros mercados varia entre 10 a 12. Assim como presuntos, iogurtes, carnes e tantas outras opções. Maria Eliette veio comprar pão, mas já garantiu outras comprinhas. É, tem uma diferença, apesar que temos que cuidar da data de vencimento, né? Mas tem uma diferença e agora com todo esse processo, toda essa crise ajuda, né? Qualquer valor que diminua a nossa cesta básica nos ajuda muito. A gente tem um movimento bem grande aqui, porque as coisas aqui são muito mais baratas, entendeu? Tanto que o pessoal vem aqui e eles falam, nossa, se fosse no mercado, eles levam três cesta por cento e poucos reais, duzentos. Aí eles falam, nossa, se fosse no mercado ia estar setecentos, mil, sabe? Aí bastante gente procura, principalmente no final de semana. E quando a gente não tem essa opção de comprar mais barato, a pesquisa de preço é uma boa olhada. Quando ela pode ser feita por um aplicativo na palma da mão, melhor ainda, né? A ferramenta surgiu em Florianópolis e mostra que é possível comprar o mesmo produto por preços bem menores. A gente percebeu que há vários intermediários entre o produtor e o consumidor. Então o que a gente faz é com tecnologia bypassar toda essa cadeia para que a gente pegue essa diferença de preço que fica no meio do caminho e entregar para o nosso consumidor. É um tipo de supermercado online. Você escolhe o produto, confere o valor no aplicativo e ele mesmo já mostra o preço nos mercados mais próximos. Produtos de mercearia, bebidas, kit churrasco. Aí você escolhe, compra pelo menor preço da sua região sem sair de casa. Rodrigo já está aqui no aplicativo fazendo as compras, aproveitando o teu horário de intervalo. É prático assim, Rodrigo? Super, super prático, rápido, muito bom. Aí você faz a compra e você recebe em qualquer ambiente que você escolha. Você vai dar o endereço e eles vão entregar para você. Perfeito, é isso que acontece. Baixei o aplicativo, ativei o sininho das promoções até nas redes sociais, venho ali, já olho, já boto aí os dados do meu cartão de crédito, já compro. Dentro de poucas horas está chegando aonde eu coloco o endereço. O diferencial é o preço. Nosso preço é entre 15% e 20% mais barato que os mercados tradicionais, com a entrega grátis em até um dia depois da compra. Então é um processo muito simples. Com o preço que estão os produtos em supermercados, encontrar alternativas salva o bolso no fim do mês. Se tem alguém que adora essas pessoas que vão atrás de descontos e de comprar mais barato, é a educadora financeira Marlise Alves, inclusive ela está chegando aí. Que os preços estão mais caros, todos nós já sabemos porque vimos no nosso bolso. Quando a gente vai no supermercado, quando vamos na feira, quando passamos no açougue ou na peixaria, os preços realmente estão mais caros. Agora o que fazer com relação a isso? Primeiro de tudo, tenha um orçamento focado em alimentação. Quanto que a minha família pode todos os meses gastar com alimentação? Veja se o seu orçamento cabe dentro do supermercado que você vai. Será que não existem outras possibilidades, como mostrado na reportagem, sobre um consumo mais adequado, mais barato? Às vezes dá mais trabalho, você precisa sair de casa e passar em algum lugar diferente daquilo que você está acostumado. Mas o mais importante de tudo é conseguir adequar os números com o seu custo de vida familiar. A reportagem trouxe ótimas ideias de como fazer isso acontecer na prática de maneira simples. Então, não adianta simplesmente cruzar os braços e dizer Ah, está tudo muito caro e ficar reclamando da vida. Tome ação. Entre em ação para buscar aonde que ainda a sua cidade tenha algo parecido com o que foi mostrado aqui na reportagem. E se não tiver, que tal você ser o promotor, a promotora dessa ideia por aí? Isso faz muito sentido e vai ajudar a sua economia e a economia aí da cidade onde você está. Até a próxima. Até, Marlise. Obrigada. Olha, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que atuava no chamado esquema de pirâmide financeira. As fraudes causaram prejuízos de mais de 15 milhões de reais. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Itajaí, nas cidades de Balneário Camboriú, Tubarão, Camboriú e em Barueri, no estado de São Paulo. A polícia também fez o bloqueio e o sequestro de bens de pessoas e empresas da organização. Segundo as investigações, a organização, composta por 20 pessoas, começou o esquema ilegal em 2019, com a constituição de empresas que atuavam como bancos digitais sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. O grupo prometia rendimentos acima dos juros de mercado e captava recursos na forma de depósitos em dinheiro ou criptomoedas. A polícia apurou que a principal empresa envolvida no esquema fechou em 2021, com a alegação de que o dinheiro dos clientes estaria bloqueado em uma corretora de criptomoedas. Posteriormente, esta mesma empresa lavrou o boletim de ocorrência e acusou uma celebridade italiana de se apropriar dos recursos. A polícia suspeita que as histórias sejam falsas. Pelo menos 120 pessoas foram lesadas, com prejuízo de mais de 15 milhões de reais. Os investigados vão responder por organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Vamos ver como é que estão as imagens ao vivo agora de Florianópolis. A gente vê agora nas imagens que a chuva deu uma trégua nesse momento na capital catarinense, onde faz 21 graus, mas a dia amanheceu com bastante chuva. A gente já mostrou aqui o que está indicando a previsão do tempo para as próximas horas, ou seja, uma pausa da chuva agora, mas ela pode voltar a acontecer a qualquer momento em todas as regiões catarinenses, não só em Florianópolis, o que mantém todo o estado em alerta por causa da questão das chuvas. Inclusive, no sul do estado, a vazão dos rios tem preocupado os moradores da região. E vai trazer mais detalhes para a gente, mais informações sobre o assunto, é o Alex Barros, que está em Araranguá. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Karen. Aqui em Araranguá, o nível do rio já subiu 2,5 metros desde ontem. Pelo menos, oito ruas e dois bairros estão alagados. As autoridades monitoram a situação e o prefeito não afasta a possibilidade de decretar situação de emergência. Quatro famílias estão desalojadas e mais de 300 moradores estão ilhados em Meleiro, onde a prefeitura já disponibilizou o ginásio municipal no centro do município. A chuva continua e não se tem uma previsão exata de quando o nível do rio comece a baixar. A situação também é crítica nos municípios de Forquilhinha, Maracajá e Turvo, e em toda a região do extremo sul de Santa Catarina. De Araranguá, Alex Barros, para o SC Acontece. Lembrando que a Defesa Civil está fazendo um trabalho intenso em todas as regiões catarinenses, então, qualquer emergência que você tiver, entre em contato com a Defesa Civil. As equipes estão todas a postos para atender toda a população. Lembrando que existe o alerta, sim, de chuva mais intensa para todas as regiões catarinenses, portanto, é importante que você fique atento a qualquer movimentação, a qualquer rachadura na parede da sua casa, movimentação de terras um pouco diferentes daquilo que você está acostumado a conviver. Saia deste local, entre em contato com a Defesa Civil para você se manter seguro. Além da previsão de chuva intensa, tem também a previsão de ventos mais fortes. Ventos que podem chegar a 90 km por hora, que é uma intensidade bastante forte e pode trazer estragos para algumas regiões. Outro alerta que se mantém é no mar. A gente tem previsão de muita ressaca no mar, agitação marítima, ondas grandes, então, não é recomendada a navegação. A gente mostra de novo para vocês imagens ao vivo aqui de Florianópolis, das pontes que dão, que fazem a ligação entre ilha e continente. À sua direita está a ponte Pedro Ivo Campos, à sua esquerda do vídeo está a ponte Colombo Salles, que dá acesso ao continente, lá no fundinho está a ilha. E aqui, do outro lado, nós estamos mostrando a parte continental de Florianópolis, trânsito fluindo normalmente. Para quem está aqui pela região, precisa entrar ou sair da ilha, o trânsito está fluindo normalmente, então é possível passar pelas pontes. Aqui no outro cantinho, à sua esquerda do vídeo, não está dando para ver direito nessa imagem. Mas aqui na esquerda do vídeo, a gente tem a nossa belíssima ponte Ercílio Luz, a nossa histórica e linda velha senhora Ercílio Luz, que está liberada para o fluxo de carros. Então, quem quiser passar por ali, também pode passar. Normalmente, a movimentação por ali é até menor que a movimentação das outras duas pontes, porque como as pessoas estão acostumadas, é automático passar pela Pedro Ivo Campos e pela Colombo Salles, às vezes esquecem que já podem fazer essa passagem em ilha-continente através da ponte Ercílio Luz. Ela está, inclusive, liberada para os dois sentidos, tanto para quem quer entrar na ilha, como quem quer sair da ilha. Pedestre, pode passar por lá ao longo de todo o dia? Pode. A passarela também ali do cantinho também serve para os ciclistas, tem gente que acaba passando de skate, enfim, também pode passar por ali, porque isso fica liberado ao longo de todo o dia. Então, se você quer entrar ou sair da ilha, pode usar Pedro Ivo Campos, pode usar Colombo Salles e pode também ter essa opção de passar ali pela ponte Ercílio Luz para entrar ou sair de Florianópolis. A gente vai agora mostrar para você imagens de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, já tem mais de 30 famílias que estão desabrigadas depois que o rio subiu. A maior cidade do Alto Vale do Itajaí convive mais uma vez com o flagelo da enchente. A situação mais grave acontece no bairro Bela Aliança. Com a forte chuva dessa noite, Rio do Sul amanheceu com várias ruas e casas alagadas. O ribeirão Canoas transbordou e a região da ponte da Chimbica teve que ser interditada. Os motoristas precisaram buscar rotas alternativas. Muitos moradores do Canoas já providenciaram a mudança e começaram o dia tirando os móveis de casa. No parque Rariobos e arredores também está tudo alagado, assim como no bairro Taboão, onde o campo do Esporte Clube Ouro Verde já foi tomado pela água. No bairro Bela Aliança, a situação é dramática. Nesta manhã, o que se viu na Coab foi uma correria, porque muita gente esperou amanhecer para sair de casa e fazer a mudança, e não deu mais tempo. Os moradores passaram então a retirar o que conseguiam, assim, dentro da água mesmo. Outros foram de canoa. Alguns ainda esperam uma solução. Está tudo amontoado, mas já ergui o que eu podia, passei a noite e, claro, meu marido é cadeirante, não pode fazer nada, né? E agora a senhora espera um caminhão para ir para o abrigo? Ora, espera um caminhão para ir. Para nós ir aqui em Saltos Filão, na casa de uma sobrinha dele, né? Olha, a situação está precária. Nós estamos aí atrás de um caminhão e não conseguimos. Acordando amanhecer, eu já estava aqui. A gente está tirando todos os móveis com carretinha. Estamos se virando nos 30, para ver se a gente consegue tirar tudo. Tem que tirar, né? Não adianta você não perder nada daí, né? Ah, está feio, né, as coisas, né? Só que talvez não podia estar acontecendo, talvez está acontecendo. Porque segundo, o que eu fiquei sabendo, que está com a barragem de turangue, que não tem como fechar as compotas, né? Daí é uma coisa que está incomodando nós mais ainda, né? A água subiu mais rápido. O que mudou aqui para vocês em relação a outras enchentes? Ah, eu acho assim, olha, pelo dia de chuva que deu, nós não precisávamos estar frequentando essa consequência já tão cedo, né? Que não foi tanta chuva. Foi um dia e uma noite de chuva só, né? E está tirando as coisas de casa aos poucos. É, já comecei às duas da manhã. E ainda estou puxando, né? Porque agora os rapazes vieram para desmontar os roupeiros, né? Porque quatro roupeiros grandes, que não tem que carregar na escosta, lá dos fundos até aqui, né? Até lá. Conseguiu o caminhão? Não, nós temos uma ducata, que está puxando as coisas para nós, né? O Leonardo decidiu esperar mais e não tirou nada por enquanto. Na verdade, eu estou morando aqui faz pouco tempo. E eu acordei de madrugada. Não esperava, o rio subiu muito ligeiro. E quando eu vi, o movimento era muito grande. Na madrugada, o pessoal se movendo, já tirando as coisas de casa. E daí, como o rio começou a subir muito, e daí a gente veio acompanhando. Então, só acompanhando, ver no que vai dar. Tirei poucas coisas dentro de casa, tipo TV, essas coisas. E o resto que eu pude, eu levantei. Mas vai tirar se a água subir mais? Não, não vou tirar. Não adianta. Acho que não vale a pena. Vai enfrentar um risco? Vou esperar, né? Ter fé, né? Quatro abrigos foram abertos em Rio do Sul nesta quarta-feira para receber as famílias. Dois aqui no bairro Bela Aliança, um no Santa Rita e um no Progresso. E as primeiras famílias já estão chegando, se acomodando aqui como podem. A gente vê a família Kretschmar já bem organizada aqui. Chama atenção essa organização, esse preparo deles. Eles já trouxeram todas as coisas aqui dentro de caixas, já estão se acomodando aqui, então, para ficarem bem confortáveis nesse período difícil. A gente está dentro das duas horas da manhã, já aqui no abrigo, né? A gente trouxe as coisas maiores, na verdade, e agora eu estou indo buscar as coisas menores. Como o índice de chuva está batendo lá fora, que nem os outros, e a tendência é aumentar, né? Elevar os rios aí. Então, a gente está buscando tudo, fazendo uma limpa realmente dentro de casa para não perder nada, né? Vocês começaram a se preparar bem cedo para sair de casa? Sim, com certeza. No primeiro alerta que a gente teve da Defesa Civil, lá entre 7 e 8 metros, a gente já se preocupou e já saímos, né? Até antes, na verdade, desse alerta, a gente já estava acompanhando, né? Conversando, monitorando. E como a gente de praxe também já é morador antigo da Coab, aqui no Bela Aliança, então a gente já sabe realmente, por si próprio, o que se deve fazer, né? A dona Maria de Lourdes, que tem dificuldade para caminhar, já está bem acomodada aqui. Sair de casa a cada enchente já faz parte da vida dela. É difícil, né? Meu Deus, né? A gente anda já só quase de cama e agora eu perdi meu marido faz um mês e pouco e é complicado, né? Daí o meu filho tem que trabalhar, perde serviço, afirma e mais uma vez a enchente, mais uma vez a enchente e toda a vida vai continuar, né? Se a gente limpar, se se liberou muitas vezes, talvez ajudava um pouco, né? Mas é um drama para vocês que se repete sempre? Meu Deus do céu, isso aí é... A pessoa fica doente, perde metade das coisas, quebra, é complicado. A hora é esperar para voltar. É, esperar para voltar. Não sei quando, né? Torcer é que baixe logo também, que não suba muito para pegar mais outras pessoas também, no caso, né? É situação difícil, né? A gente continua acompanhando com as nossas equipes a situação das chuvas pelo Estado e a gente atualiza logo mais no Bande Cidade às 6h50 da tarde. Tchau! Tchau!